Fala galera! Eu sou a Amanda Zanoni desse canal Amandinha por aí E se você tá chegando nesse vídeo, espero que você tenha visto os outros dois iniciais falando de Santa Catarina O primeiro foi um compilado das cidades que a gente passou O segundo foi um roteiro de Floripa E agora a gente tá aqui em Balneário E eu vou mostrar Balneário pra vocês Então roda a vinheta e vamos conhecer Balneário E a primeira parada desse roteiro vai ser aqui na Roda Gigante Não tem como vir em Balneário e não conhecer Roda Gigante O ingresso custa 50 reais, você pode comprar pela internet ou aqui E é isso gente, vamos lá conhecer a Roda Gigante Vamos dar uma girada A gente tá no horário mais ou menos do pôr do sol Então vamos ver um pouquinho lá em cima Vamos lá conhecer a Roda Gigante E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tem que colocar aí na lista pra conhecer essa Roda Gigante, porque é incrível. A gente ainda veio no horário do pôr do sol, então vimos o céu meio rosado, os prédios, a praia. Vale super a pena. A Roda Gigante vai um pouquinho devagar, mas vale a pena pra você aproveitar a vista. Tchau. 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 horas na fila, porque a gente foi burro né, vamos ser bem sinceros aí nesse vídeo, porque o que acontece como eu falei pra vocês a gente veio aqui pra tentar comprar o meu também como aniversariante, então eu não comprei com antecedência quando você compra com antecedência você tem direito a marcar até 3 brinquedos, sem pagar nada por isso então a gente poderia ter marcado esse que é disputado, né, pra gente ir e a gente não fez isso, então essa é a dica, comprar pela internet antes e marcar os 3 brinquedos pelo aplicativo do próprio Beto Carreiro, que é a fila virtual eu vou deixar o link e vou explicar melhor daqui a pouquinho também e eu vou deixar o link e vou deixar o link e aí 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 Mais um brinquedo Tudo concluído Com sucesso Agora a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente Gente E aí E aí Gente, e agora já passou aqui o horário do almoço São 4 e pouca A gente A gente voltou na primeira montanha russa A gente voltou na primeira montanha russa que nós fomos E a fila, assim 10 minutinhos Tá muito mais rápido Então fica aí a dica Que no final do dia Os brinquedos ficam menos movimentados E agora vamos começar mais um roteiro aqui em Balneário Vai ser só um roteiro curtinho Porque hoje a gente vai seguir pra bombinhas Mas antes, como eu prometi ontem pra vocês De falar um pouquinho sobre a fila virtual do Beto Carreiro Voltei eu aqui Pra falar um pouquinho da fila virtual do Beto Carreiro Antes de começar a falar sobre a fila virtual Vou falar que a gente adorou o parque, tá Eles são super organizados As filas estavam bem menores que o Hopi Hari Nem se compara E a gente gostou bastante E tem ainda essa questão da fila virtual Como é que funciona? Quando você compra o seu ingresso Você recebe um QR Code Seja comprado pela internet Seja lá na hora E aí você pode acessar o aplicativo de fila virtual E marcar 3 brinquedos gratuitamente Então naqueles brinquedos mais badalados Você não precisa pagar, né O FastPass Você consegue marcar E fazer esse agendamento da fila virtual E você fura a fila, entendeu? Você não fica na fila geral Você fica ali Marca o seu horário Pra ir naquele brinquedo E quando chegar a hora Você vai lá no brinquedo Só que Como a gente comprou lá na hora O Alan não comprou, né Que foi aniversariante Eu comprei lá na hora Já não tinha mais brinquedo disponível Então fica aí a dica De você comprar com antecedência O ingresso E fazer a marcação na fila virtual Desses brinquedos mais badalados E é isso, gente Então vamos lá Pra mais um dia de roteiro Aqui em Balneário E a nossa primeira parada aqui do dia Foi no Cristo Luz Mas infelizmente A gente não vai conseguir entrar Porque ele só abre 16 horas E hoje a gente tá indo pra Bombinhas Então não vai dar pra entrar lá Mas ele tá aqui, ó, gente E a entrada é 50 reais, tá Então fica aí a dica Pra se você estiver por aqui E ficar depois das 16 horas Tem aí o Cristo Luz Pra conhecer Que é uma atração Aqui em Balneário E já que a gente não conseguiu Conhecer o Cristo Luz Por dentro, né Vamos seguir agora E vamos conhecer lá A Rua Torta Que tem aquela vista Pra praia Pra Roda Gigante E é isso, gente Vamos terminar esse último dia De roteiro Aqui em Balneário E agora pra encerrar esse vídeo de Balneário A gente tá aqui na Escada da Rainha Que é meio que a Rua Torta de Balneário Todo mundo vem aqui pra tirar foto Porque ela tem uma vista Tanto da praia Quanto da Roda Gigante E é uma vista bem incrível Então se você tá vindo pra Balneário Não pode deixar De vir aqui Nessa Rua Torta de Balneário Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like E ativa o sininho aí Pra não perder os próximos vídeos do canal E ativa o sininho aí